Bento XVI está em estado grave, mas estável. Foi o que noticiou a imprensa italiana nesta quinta-feira, a partir de fontes que estão em contato com o mosteiro Mater Ecclesiae, a residência do Papa Emérito, nos Jardins do Vaticano. Joseph Ratzinger, de 95 anos, passou a noite sob supervisão dos médicos e a vigilância segue constante. Procurada pela AFP, a sala de imprensa do Vaticano se negou a confirmar ou desmentir a informação. O Papa Francisco anunciou na quarta que o antecessor estava muito doente e pediu orações pelo Papa Emérito, cuja renúncia em fevereiro de 2013, por motivos de saúde, surpreendeu o mundo. De acordo com as fontes da imprensa italiana, a saúde de Bento XVI piorou há três dias e as funções vitais falham, inclusive o coração. De acordo com a fonte, não está prevista uma hospitalização, já que a residência de Bento XVI dispõe dos equipamentos médicos necessários. O pontificado de oito anos de Bento XVI foi marcado por várias crises, incluindo as revelações sobre abusos sexuais de religiosos contra menores de idade em vários países. O alemão, que se tornou o primeiro pontífice a renunciar em seis séculos, se retirou quase e totalmente da vida pública.